O refúgio da extrema-direita é a covardia. Uma gente que vive pregando o golpe de Estado, que vive defendendo o extermínio em massa, alguns chegam até a defender um partido nazista. Entretanto, bastou o empurrãozinho, eles se desmancham todos, ficam todos encolidinhos, alvoroçados, e aí eles querem recorrer a direitos humanos, cassação e outras coisas. Não é mesmo, Kim Kataguri? Só quero defensor do nazismo. Ótimo, quanto é verdade, rapaziada. Eu só quero que você saiba o seguinte, eu só quero que você saiba o seguinte, cada vez que eu estiver num lugar, nos marginais do MBL, que o moleque tá parado, você vai pra cima, querem querer intimidade, sabe o que vai acontecer? Primeiro, baixa a mão. Baixa a mão, não. 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 Para começar, baixa a mão, não. Essa postura patética resume bem o que é o tal do MBL, o que é a extrema-direita bolsonarista, um bando de gente que, apesar de ter idade, não tem maturidade, se comportam como molecotes mimados, aquele cara que não sabe ouvir não e fica o tempo todo provocando pra tirar as pessoas do sério pra depois se fazer de vítima, de coitado. Chega disso. O Brasil precisa de homens e mulheres responsáveis, principalmente entre aqueles que nos representam. E não gente que fica armando aquelas pegadinhas do malandro, tipo o programa do Silvio Santos, que é a característica desse MBL, que não cresce. Pior que Peter Pan, uma agente desqualificada, esse Kim Kataguri mesmo, o que que ele fez de relevante nesses dois mandatos dele. A única vez que ele se destacou foi caçando picuinha com o bolsonarista ou fazendo esse tipo de espetáculo do grotesco, onde ele mandou um amiguinho dele ficar provocando o pessoal do PSOL e depois que tomou um pé na bunda ficou todo doidóizinho ou então no esporte predileto dessa gente que é perseguir trabalhadores. Em todas as oportunidades que ele teve pra votar, onde os interesses dos trabalhadores estavam em risco, ele votou contra, ele votou sempre pra bajular os exploradores dessa nação, gente parasita que tá ali pra tirar o sangue do brasileiro. Ele chegou ao ponto, pasme, de patético defender um projeto pra acabar com o emprego de frentista, dando a entender que são os frentistas, o salário do frentista no poço de gasolina, que é o responsável pela gasolina ter chegado a quase 10 reais o litro no tempo do Bolsonaro. Mas nunca falou um ar sobre os dividendos absurdos que os acionistas estavam recebendo nas costas de todos nós. É um bajulador de rico. Resumindo, não contribui em nada com o país desde que surgiram. Você é uma gente ruidosa que só existe pra criar confusão e atrapalhar o desenvolvimento do país. Se você duvida, aponte uma só ação que o MBL tenha feito ao longo desses anos todos. E eles estão aí ocupando mandatos há quase oito anos e nada de bom, de efetivo pra melhorar a vida nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país. Essa gente fez. Já conseguiram ter deputado, caçado, que é o tal do mamãe falei, por fazer gracinha, tentar lacrar numa guerra. E pior, quando você vai olhar a produtividade do rapaz como deputado, o projeto dele era acabar com a meia entrada no cinema pra você que vai no fim de semana levar a sua família ter que pagar mais caro. É uma gente que não ajuda em nada. É uma gente invejosa que quer mamar nas tetas do estado e quer falar que o estado tem que ser mínimo. Mínimo pra você que precisa do serviço do estado e pagou por eles e máximo pra eles porque a gente não viu nenhuma vez o seu Kim Kataguiri abrindo mão do salharão de cerca de 40 mil reais que ganha como deputado. Nem ele, nenhum desses mamateiros. Eles falam aí que ele abre mão de privilégio mas por que ele não tá pagando um avião que ele fica passeando pra cima e pra baixo puxado com o nosso bolso? Pois é, chega de hipocrisia, chega dessa gente que não contribui em nada com o país. E você, qual a sua opinião a respeito? Você acha que tem chance de ir pra frente uma direita que fala incita golpe, incita violência contra as pessoas mais humildes mas na prática, no dia a dia não aguenta um empurrão? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, assenta o dedo pra compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos construir esse Brasil com homens e mulheres dignos, firmes e não essa gente frouxa e mal amada que tá sempre roubando um jeito de se vitimizar. que tá sempre roubando.